Deu? Estou de volta. Boa tarde a vocês, estou aqui no escritório em Curitiba e resolvi conversar de novo. Falei de manhã, mas eu sei que a audiência é diferente e nós estamos vivendo hoje um dia importante em Brasília, com a votação na Câmara, dos destaques que completam a votação da reforma da Previdência. São cinco meses, quase cinco meses de debate sobre a reforma da Previdência. Isso demonstra que o Congresso não quer atrapalhar o governo de modo nenhum. Eu repito que eu sou um crítico do Congresso, eu critico as suas falhas, o excesso de gastos, o excesso de parlamentares. Eu sempre advogo a redução do número de parlamentares, eu quero um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais qualificado, capaz de respeitar as aspirações da população e ser respeitado também pela sociedade brasileira. E eu não me conformei com uma estratégia que se adotou, eu não vou responsabilizar ninguém por essa estratégia, mas há os que tentaram uma estratégia de desmoralização do Congresso. repassando para o Congresso a responsabilidade por eventuais fracassos do Poder Executivo, em que pese o fato de nós estarmos aí sob a égide de um regime presidencialista de muito poder, que confere ao Presidente da República um poder descomunal e que submete o Legislativo a uma condição de coadjuvante quase sempre. Então, a votação desta reforma da Previdência é uma demonstração de que eu não devo me arrepender por ter defendido o Congresso naquele momento, ter ido às tribunas do Senado para dizer que não era justo transferir responsabilidade por eventuais fracassos de providências que não foram adotadas ao Congresso Nacional. Então, a única proposta de reforma que se encaminhou foi a da Previdência, com as suas falhas, obviamente com a necessidade de aprimoramento e a Câmara dos Deputados trabalhou duramente para, nesses meses, oferecer a reforma que o governo deseja, com a economia que ele pretende em 10 anos de um trilhão de reais. É isso que está sendo apresentado hoje na Câmara dos Deputados. Mas eu procurei de manhã destacar o papel do meu partido Podemos nesse debate lá na Câmara. O Podemos foi responsável por uma vitória na madrugada desta sexta-feira, quando a sua emenda foi aprovada de forma bastante expressiva, praticamente todos os partidos apoiaram, inclusive o partido do governo, o PSL apoiou, nós só tivemos 15 votos contrários à emenda do Podemos. Essa emenda retirou uma certa dose de injustiça que se jogava sobre os policiais do país. Eu me refiro aos policiais federais, aí são policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, agentes penitenciários federais, obviamente, porque trata-se uma reforma da União, os estados e os municípios não foram incluídos nesta reforma, por isso a polícia militar dos estados e o corpo de bombeiros dos estados, isto não se incluiu nesta reforma, lá no Senado nós vamos debater este assunto, mas então a proposta do Podemos reduziu o impacto negativo da reforma da Previdência, que seria um grande desestímulo aos policiais brasileiros, que eles possuem uma expectativa de vida menor do que profissionais de outras áreas, e que tinham uma data para aposentadoria lá na frente, então 55 anos. 55 anos, e essa proposta do Podemos reduziu para 53 anos de idade e as mulheres 52 anos de idade. E também garantiu paridade e integralidade. Integralidade é o último salário integral como aposentadoria, com a transição com um pedágio de 100%. Melhorou, melhorou, reduziu o impacto negativo e não reduziu significativamente a economia que o governo pretende obter. O governo fala numa economia de mais de um trilhão de reais em 10 anos, e neste caso esta emenda do Podemos subtrai apenas pouco mais de um bilhão de reais. Então é insignificante diante da economia pretendida pelo governo. Na relação custo-benefício, as vantagens são infinitamente maiores, porque nós vamos estimular profissionais necessários, profissionais insubstituíveis, que são os responsáveis pela segurança das nossas famílias. E olha, só em 5 anos, ajudaram a recuperar mais de 13 bilhões de reais só na Operação Lava Jato. Dinheiro que foi cair nos cofres do governo, nos cofres públicos. Eu repito, foram mais de 13 bilhões em 5 anos da Operação Lava Jato. E nós estamos falando de uma redução da economia do governo de pouco mais de um bilhão em 10 anos. Então veja, na relação custo-benefício, quem ganha? Ganha o brasileiro, ganha a família brasileira, que pode ter sim um policial mais estimulado. Eu vou dar só dois exemplos de inúmeros depoimentos que eu ouvi nesses dias da parte de policiais que foram ao meu gabinete. Um policial disse, olha, o governo pede que o policial mate. E nós matamos, contrariados, muitas vezes, mas matamos, porque nos confrontamos com bandidos, com marginais perigosos, criminosos, do crime de hondo. Então nós matamos cada vez mais. E muitos de nós enlouquecem e chegam ao suicídio. Aumenta o percentual de suicídio na polícia. Aí o outro me diz, olha, com esta reforma da Previdência, nós teremos a pior Previdência do mundo entre policiais. Não há nada igual em nenhum país do mundo em matéria de Previdência para os policiais. Então, se eu ver o crime à direita, eu vou para a esquerda, para fugir do crime, porque eu não posso correr o risco de morrer e deixar a minha família desprotegida. Com essa reforma, a minha família fica desprotegida. Então, é evidente que nós olhamos o interesse público, a população, a família brasileira, e foi essa a razão do Podemos adotar essa medida, apresentar esta proposta e articular com outros partidos. Eu quero destacar o comportamento de resistência da bancada do Podemos, porque houve uma forte pressão. O governo pressionou duramente. O governo usou os seus líderes no Congresso para pressionar, para pressionar veementemente o partido para retirar a sua proposta. O partido retirou um destaque que tinha, mas substituiu aquele destaque por esta emenda e obteve o apoio dos demais partidos e só 15 votos contrários. Portanto, foi uma vitória do Podemos. Eu quero cumprimentar os meus companheiros de partido, especialmente a presidente Renata Abreu, o líder José Nelton, o Léo Moraes, o deputado Léo Moraes, que participou com muita competência da comissão especial em nome do nosso partido, mas todos, o Aloysio, todos os que participaram ativamente das negociações com outros partidos, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a apresentação e aprovação desta emenda. Eu estou procurando destacar e justificar, porque ouvi, ah, foram vocês, que desidrataram a reforma da Previdência. Passou a ser uma palavra usada agora pelos governistas mais apaixonados. Mas, nesse caso, até o presidente Bolsonaro disse que apoiava, ou não. Aí ficou dúbio, porque divulgou-se que o presidente Bolsonaro apoiava esta medida e liderança do governo trabalhando contra, pressionando e tentando empurrar a goela abaixo a posição que contrariava os policiais, os direitos adquiridos dos policiais. Enfim, desidratar é outra coisa. Eu já disse que o resultado financeiro é pequeno para o governo, pouco mais de um bilhão de reais. O que se pretendia antes daria cerca de três bilhões. Então, esta emenda passa pouco de um bilhão. Então, é vantajoso abrir mão de um bilhão para ter policiais mais estimulados, mais dedicados, mais ousados para defender a família brasileira. Porque é evidente, você sabe disso. Não é entregando armas para a população que nós vamos oferecer segurança, não. Você sabe. Você é inteligente e sabe disso. Você pode desejar ter a sua arma, é um direito seu, a chamada legítima defesa. Mas não é distribuindo armas que nós vamos oferecer segurança à família brasileira. Nós vamos oferecer segurança estimulando os policiais, instrumentalizando a polícia brasileira, aparelhando o Estado brasileiro no combate ao crime e à violência. E esta proposta do Podemos teve este objetivo. retirar o desestímulo maior. Retirar a injustiça maior. E recolocar um pouco mais de ânimo para que os policiais possam continuar combatendo o crime no país. Esse foi o objetivo. Não há desidratação alguma. Essa proposta vai ao Senado e nós vamos ter que trabalhar a partir do mês de agosto. A nossa posição, a minha posição, a posição do Podemos no Senado será de aprovar, primeiramente, sem alterações, a proposta que veio da Câmara para não retardarmos mais o processo. Então, se for possível em uma semana aprovarmos isso ou em 15 dias, teremos que aprovar para vigorar o mais rapidamente possível a proposta da Previdência. E vamos trabalhar uma proposta paralela. aí nós temos que discutir a forma, mas a alternativa prevista é a chamada PEC paralela, uma proposta de reforma paralela para incluir estados e municípios. É inevitável que isso seja debatido no Senado e provavelmente seja este o caminho. Porque se a reforma ficar só na União, fica pela metade. A reforma já é insuficiente para resolver os problemas do país, mas tornará ainda mais insuficiente se nós não avançarmos para os estados e municípios. Imagine você o debate da reforma do município de Foz do Iguaçu, de Cascavel, de Maringá, de Londrina, de Manaus, de Fortaleza, de Recife, de Salvador, de Belo Horizonte, no ano eleitoral. Ou dos estados, estados já conflitados com problemas de caixa, com um deste incrível e tendo que discutir muito próximo do cidadão, dos interessados, uma reforma de Previdência. Então, não há dúvida de que, já que é amargo, é uma proposta que certamente não traz alegria para ninguém, não é? A reforma da Previdência não traz alegria para ninguém, só para o governo. Para a população, não. Mas se tornou inevitável. E olha, vamos fazer justiça, o povo não é o responsável pelo déficit da Previdência. Não é o trabalhador, não é o empresário, nem mesmo o servidor público. A responsabilidade é dos governos que foram incompetentes, que não souberam administrar. Sim, e nós temos que colocar alguns pontos. Por que tanta inadimplência? Por que grandes devedores não pagam? Qual é a razão? 400 bilhões é a dívida de grandes devedores. São muitos. Entre eles, nós temos JBS, Ike Batista, bancos. Bancos que ganham horrores no Brasil, lucros estratosféricos, não é? E até banco público, ou Petrobras, Banco do Brasil. O próprio governo, portanto, deve, o governo deve, deve à previdência. E eu apresento sempre um dado, um número, para justificar essa minha afirmativa. O número de 2016, quando o déficit foi de 280 bilhões, e nós teríamos um déficit pequeno, diante da grandeza dos números, seria um déficit de pouco mais de 20 bilhões, se nós não tivéssemos a chamada DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, que possibilita ao governo transferir recursos de um lado para o outro, ou seja, retira da previdência e joga para tapar buracos na saúde, não é? Então, isso foi feito, foram 92 bilhões neste ano de transferência, retirando do caixa da previdência. e as desonerações, que são as facilitações tributárias, as isenções tributárias para alguns setores, por exemplo, setor automobilístico, sem benefício para a população, porque, teoricamente, a desoneração ou essa facilidade tributária teria o objetivo de gerar empregos, e o que ocorreu no Brasil foi o desemprego, não houve geração de emprego, montadoras, inclusive, houve montadora que fechou, não houve geração de emprego e o benefício não chegou ao cidadão, porque também os preços para o consumidor não foram reduzidos com a isenção dos impostos, não é? Mas isso custou caro para a previdência. Neste ano, foram 144 bilhões de reais retirados do caixa da previdência. Então, se você soma os 92 bilhões da DRU, da desvinculação dos recursos que foram retirados de lá pelo Poder Executivo, e se você soma aos 144 bilhões que foram retirados de lá do caixa da previdência pelas desonerações, aí você quase elimina o déficit do ano. Então, veja que a história é um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, o mundo todo fez reforma da previdência, os outros países fizeram antes, nós estamos atrasados mais uma vez, é preciso modernizar o sistema, essa da idade, da aposentadoria por idade em todos os países não é diferente do que será aqui no Brasil agora, nós estamos chegando atrasados, portanto, a reforma era necessária, está sendo feita, está sendo feita, mas o governo tem que fazer a sua parte, o governo tem que fazer o balanço, apresentar a população e mostrar o que ocorre com os recursos destinados à previdência, senão, nós não vamos esperar os 10 anos, logo estarão pedindo nova reforma, então é preciso que o governo tenha a responsabilidade de respeitando a população com absoluta sinceridade, sem mistificar, sem manipular números, apresentar sempre o balanço das contas, quem paga tem que saber para onde está indo o dinheiro ou o que está pagando, isso é fundamental na administração pública, não é? Então, veja, os grandes devedores, são mais de 400 bilhões de reais que devem, o que os governos fazem? Não dizem à população o que fazem para receber esse dinheiro, porque essa dívida monumental é gente muito poderosa, bancos, empreiteiras, grandes empresas, o próprio governo, governo, então as coisas precisam ficar claras, se querem sacrificar, subtrair direitos adquiridos, colocar em dúvida as pessoas, colocar a mão grande no bolso de pessoas simples, humildes, trabalhadoras, é preciso também ter uma postura de rigor em relação aos poderosos, e isso não está ocorrendo e é preciso que isso venha a ocorrer. Então nós estamos aguardando agora, em agosto, nós vamos iniciar os trabalhos lá no Senado Federal. Eu quero também mais uma vez, porque como não há divulgação dessas providências positivas que alguém pode adotar, então eu quero registrar aqui mais uma vez que a reforma tributária passou a tramitar nesta semana no Senado Federal por iniciativa nossa. Conhecendo a proposta do ex-deputado Raul, que trabalhou muito para chegar a este modelo tributário para o país, andou o Brasil inteiro, conversou com muita gente, conheceu os modelos de outras nações, reuniu empresários, reuniu secretários de Estado, governadores, parlamentares nos mais diversos estados, e chegou a uma proposta que foi aprovada até por unanimidade numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Surpreendentemente, essa proposta foi depois relegada a um plano secundário, e resolveram iniciar um outro processo com uma outra proposta de reforma tributária. Então, o que fiz? Convidei o Raul para ir à bancada no gabinete de liderança do Podemos, em uma reunião com toda a bancada do nosso partido, ele colocou a sua proposta, discutiu conosco, senadores perguntaram, e eu submeti aos senadores o projeto já elaborado e formatado, colocado no sistema do meu gabinete para que eles assinassem. Todos concordaram em assinar o projeto. Nós poderíamos ter apresentado desta forma, mas eu entendi que perderíamos força se exercêssemos o protagonismo, se fôssemos os autores do projeto. Então, nós levamos, abrimos mão da autoria e levamos ao presidente do Senado. Está aqui a proposta do presidente já formatada, pronta para ser assinada e tramitar. Aí, convocamos o Raul novamente para uma reunião com os líderes de todos os partidos e eles admitiram assinar a proposta do deputado Raul. Então, apresentamos essa proposta com o compromisso de que o líder do governo procurará o governo para que ele use esta proposta para embutir as suas sugestões, se tiver sugestões diferentes. Aqueles que são adeptos das outras propostas, que possam também trazer contribuição para melhorar esta que está lá. agora, estou dizendo isso com absoluta sinceridade. Não importa ser protagonista, ser autor, o que importa é o resultado final. E nós entendemos que a reforma tributária é mais importante ainda que a reforma da Previdência. A reforma da Previdência terá um efeito psicológico no mercado, sem dúvida. deve aquecer o mercado parcialmente, mas a reforma tributária produzirá efeitos práticos, porque ela vai movimentar a economia, vai fazer com que a roda da economia gire com mais força, com mais velocidade, e com isso vai promover crescimento econômico, geração de emprego, aumento de renda e de receita pública. vai melhorar o ambiente de negócios, com a desburocratização que promoverá, oferecendo segurança jurídica, simplificando o modelo tributário, equiparando-nos aos modelos de países mais avançados da Europa, da Ásia e também os Estados Unidos que têm um modelo avançado de política tributária. A tributação deixa de ser fortemente no consumo e passa a ser mais na renda. Lá nos Estados Unidos, 64% da tributação se dá na renda e no patrimônio. Então, tributa-se menos no consumo. Esse é o sistema progressivo que distribui melhor a renda. Você aumenta o consumo desta forma, aumenta a capacidade de consumir dos brasileiros. E se nós vamos consumir mais, teremos que produzir mais. É por isso que a roda da economia gira com mais força. A indústria vai ter que produzir mais, o comércio vai ter que vender mais, porque haverá consumo maior com a redução de impostos. Vou dar um exemplo para os meus amigos caminhoneiros. com esta reforma tributária, haverá uma redução dos impostos dos combustíveis. Então, evidentemente, o preço do combustível cairá. Isso vai beneficiar todos os brasileiros. Eu fiz referência aos caminhoneiros, porque são mobilizados, são ativos e protestam sempre em razão das dificuldades que enfrentam para transportar a nossa produção pelas rodovias do país, muitas delas destruídas aí também pela inoperância governamental. Então, esta reforma tributária tem diferenças em relação às outras. Por exemplo, o número de tributos, dez tributos se transformarão em um apenas. O tal IVA, que é o imposto de valor agregado, que já tem na Europa, na história dos países, cerca de 52 anos de existência. Então, nós estamos atrasados, simplesmente atrasados em cerca de 52 anos. Então, dez impostos em um. Uma outra questão que diferencia muito é o sistema de cobrança. Nesta proposta que jogamos agora no Senado, há um sistema eletrônico de cobrança. Então, vai eliminar uma papelada incrível, uma burocracia enorme, porque nós vamos ter aí a possibilidade de acompanhar o passeio do dinheiro. a venda é realizada, o dinheiro vai para o extrato bancário da empresa e imediatamente, de forma automática, o imposto é depositado na conta do governo da União, aquele que compete à União. Na conta do governo do Estado, aquele que compete ao Estado. E na do município, aquele que compete ao município. Enfim, este é um sistema moderno, moderníssimo. E nós queremos que esta proposta de reforma tributária caminhe o mais rapidamente possível. É fundamental que isto ocorra. Bem, amigos, eu poderia também abordar a questão de hoje, que está aí nas manchetes dos jornais, que é a indicação do embaixador lá em Washington, nos Estados Unidos. Veja bem, desde abril essa embaixada, que é uma embaixada estratégica de grande importância, está disponível, aguardando a indicação do embaixador. A diplomacia brasileira se agitou nesse período. Vários candidatos surgiram, entre eles um paranaense que nós conhecemos bem, o Pedro Bório, que tem grande experiência de Estados Unidos, porque atua na diplomacia nos Estados Unidos já há 14 anos. Ele era um dos nomes cogitados. Ocorre que o presidente da república aguardou esses meses para que o seu filho Eduardo completasse 35 anos, que é a idade exigida para o embaixador, e anunciou que ele será o embaixador lá em Washington. e é claro que isso agitou a diplomacia, causou insatisfação e certamente é um equívoco do presidente. Olha, nós temos que ser francos sempre, não é? O nosso objetivo é ajudar o Brasil. Eu respeito aqueles que apoiam incondicionalmente, independentemente dos acertos e dos erros. Mas no nosso caso, a nossa obrigação é apoiar os acertos e nunca, jamais, apoiar os equívocos, os erros. Então, por essa razão, eu estou me antecipando. Eu espero que essa indicação não se concretize, porque é uma atitude infeliz, inusitada, surreal, nunca ocorreu na história da democracia universal. Não há paralelo, não há nada semelhante. Há na ditadura, sim, um ditador lá de um país, não sei da onde, da Arábia Saudita, sei lá, indicou o filho, um ditador indicou o filho para uma embaixada. Mas na democracia, não, há um respeito à diplomacia. e por esta razão, não há motivo para isso, não é? Não há motivo para isso. Eu vou continuar apoiando o governo, vou continuar apoiando o presidente Bolsonaro, estamos apoiando nas reformas, reformas da Previdência, apoiamos na liberação de 248 bilhões ponto nove para não parar o governo, para acabar com a crise nas universidades federais, para o governo poder pagar contas, não é? Para evitar que houvesse uma afronta à regra de ouro que leva ao impeachment do presidente. Então, liberamos, apoiamos, desde o primeiro momento, apoiamos a reforma da Previdência, contribuímos para que ela fosse aprovada na Câmara. Eu estive presente lá com os deputados do Podemos, colaborando, ajudando. Agora, no Senado, vamos ajudar, estamos empurrando a reforma tributária para acontecer o mais rapidamente possível, queremos o bem do país, portanto, queremos o governo forte, queremos o governo apoiado, quero continuar apoiando o governo, mas, infelizmente, não dá para apoiar determinados equívocos e por isso eu estou aqui declarando meu voto, embora seja um voto secreto, eu não precisaria declarar, mas antecipo meu voto até porque é preciso tentar influir agora para evitar a consumação desse fato. Então, se o presidente da República indicar o filho de 35 anos para ser embaixador, não é pela idade, é porque nós temos que respeitar a diplomacia brasileira, que tem história, que tem tradição. e eu anuncio aqui agora que vou apresentar no Congresso, vou apresentar no Senado uma proposta de emenda à Constituição sem subtrair a prerrogativa do presidente, ele continuará com a prerrogativa de indicar para sabatina no Senado os embaixadores, mas nós vamos impor um dispositivo que só pode recolher nome dos quadros próprios da diplomacia de carreira do nosso país, onde estão profissionais competentíssimos. Eu acho que você sabe como é difícil passar no vestibular do Instituto Rio Branco para percorrer a carreira diplomática. É muito difícil. São muitos os candidatos e é preciso estudo e preparo para passar no Instituto Rio Branco. Aliás, eu homenageio aqui o nosso amigo Joel Sampaio, que passou e se tornou um diplomata de carreira. Era aqui, jornalista, aqui no Paraná, nosso assessor de imprensa e tornou-se um diplomata porque concorreu, passou e se habilitou, se preparou. Então, nós vamos apresentar uma proposta de emenda à Constituição, tem que ser emenda constitucional, não pode ser projeto de lei e veja bem, não é para este caso. Para este caso, não há tempo. Não há tempo. A indicação ocorrerá breve e já no mês de agosto esse assunto estará sendo resolvido. Esta emenda vai tramitar, vai demorar algum tempo, não é? Mas é para o futuro. Estou apresentando, então, vou apresentar, provavelmente não terei o número de assinaturas na segunda-feira, mas já anuncio hoje que estamos, apresentarei uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional para tornar exclusividade da carreira diplomática no nosso país a ocupação dos postos de embaixadores. Em qualquer país do mundo, evidentemente, mas, obviamente, um país como este, os Estados Unidos, que tem uma embaixada estratégica em Washington, mais do que nunca há de se esmerar na escolha, escolher com cautela, com prudência. Tivemos lá grandes embaixadores, grandes embaixadores, preparadíssimos, competentes e conceituados, extremamente bem conceituados na diplomacia internacional, então, nós temos que ter cuidado nas escolhas, porque, obviamente, há sempre uma grande repercussão. Até, nós achamos que, isso pode até passar no Congresso, o Senado pode até aprovar a indicação do presidente, o presidente tem força para isso, tem apoio no Senado, então, ele pode até conseguir a aprovação, mas há um custo muito elevado, um desgaste grande, vai sobrar lá um rastro de desgaste irrecuperável, sem dúvida nenhuma. Então, o ideal seria que o presidente pudesse rever esta sua iniciativa e toda vez que o presidente recuar por entender que errou, ele será aplaudido, porque é sempre uma demonstração de grandeza, quando você reconhece o erro e recua, isso já ocorreu com o próprio presidente Bolsonaro, que teve, em outras ocasiões, a humildade do recuo, isso não desmerece, ao contrário, recupera. então, eu até espero que o Senado não tenha que deliberar sobre essa matéria, não é? Mas a nossa proposta vai ser encaminhada, provavelmente em agosto, se não for possível colher as 27 assinaturas agora, nessa semana, que essa semana deverá ser uma semana esvaziada, não teremos sessões deliberativas, porque a LDO ficou para ser votada em agosto, então teremos só sessões com discursos, enfim, mas não teremos sessões deliberativas e com isso o quórum será baixo, mas de qualquer maneira estou anunciando já a apresentação dessa proposta de emenda constitucional. Quero agradecer a todos vocês e deixa eu ver aqui se tem alguma coisa muito importante, tem aí nos comentários alguma coisa séria ou que eu precisa, que seja necessário responder o Curisco, você está olhando aí ou não? Não, não está? Boa, isso já ocorreu. Não? Está certo, então eu só vou dar uma olhadinha rápida aqui, enquanto isso eu vou fazendo um apelo aí para que todos continuem nos prestigiando aqui no nosso Facebook, no Instagram, também no Twitter e no YouTube, né? Se possível, aí vá lá e registre o seu nome lá, se inscreva no nosso canal do YouTube para ter os nossos vídeos sempre, né? O Pedro Daniel aqui, meu caro Álvaro, gosto de você, mas acho que você tem hora e meio deixa eu ver aqui, deixa eu ver, pulou aqui, não consegui ver, tá bom, tá bom, não consegui ler, não. O Jorge, o Jorge, a Jane, aliás, Jane, Jane, Lula fez um monte de coisas erradas, o Congresso ficou de boca fechada. Jane, você tem razão em parte, a maioria do Congresso sim, eu não, eu abri a boca e muito, Jane, a minha boca não ficou fechada, aliás, eu dizia que o dia que eu não batia no Lula da tribuna do Senado, eu não conseguia dormir, porque eu via tanto erro, tanto desatino, tanto equívoco, que tinha assunto todo dia para criticar o governo. E não criticava apenas, não, requeria CPIs, participava de CPIs, como as CPIs eram dominadas pelo governo, apresentava relatório paralelo, fazendo as denúncias, levava ao Ministério Público, só no caso da Petrobras foram 18 representações que culminaram em inquéritos que foram instaurados e que acabaram, obviamente, desaguando na operação Lava Jato. foi ao Supremo algumas vezes, comandado de segurança, com ação direta em constitucionalidade, acionei o Tribunal de Contas para auditorias, então foi um trabalho intenso nesses 15 anos de combate à corrupção e de oposição, oposição ao governo do PT, ao governo Lula, ao governo Dilma e ao governo Michel Temer. Agora não, não faço oposição, agora estou tentando ajudar, mas obviamente com independência. Nós não integramos a base aliada do governo, nós somos independentes, não pertencemos a nenhum bloco no Congresso, na Câmara desligamos o Podemos de bloco e no Senado também. Então, com essa independência, nós vamos sempre apoiar o governo no que estiver certo, e rejeitar o erro, dessa forma nós estamos contribuindo com o próprio governo, infeliz do governo que não tem uma oposição, neste caso não somos oposição, mas somos independentes, um governo que não tenha críticos responsáveis e com críticas construtivas, produtivas, por isso nós vamos continuar nesse caminho, apoiando muito o governo mas também discordando dele quando necessário, não é? Aqui temos a Maria Socorro, senador, tem de mudar tudo nesse país, até mudar o modo de escolher embaixadores no Brasil, já que jornalistas já que jornalistas não precisará mais de diploma na área. Gomes, Edgar Gomes, ridículo, nós temos ótimos diplomatas, pelo amor de Deus, Inês, esperei que se candidatar, decepcionada, esperei que se candidatar, Inês, Odair, Oliveira, para os brasileiros, o que verdadeiramente interessa é a boa representação, queremos patriotas nas funções diplomáticas, exatamente, homens preparados, diplomados, que passam pelo concurso, pelo exame vestibular, que estudam, que conhecem a diplomacia, os problemas complexos das relações entre os países, isso é fundamental, especialmente em uma embaixada como essa lá dos Estados Unidos, o Armando Simões Lopes, nesse caso não é nepotismo, é indicação política, bem, o nepotismo é exatamente quando há indicação política, não é? Quando há concurso público, não há indicação política, aí não há nepotismo, pode ser o filho, o neto, o irmão, o pai, não há problema nenhum, agora, quando há indicação política, é que se configura o nepotismo, esta é a tradução do, o conceito do nepotismo é esse, é, Sorriso Paula, Deadora Sorriso Paula, parabéns por seu trabalho, obrigado, Rosa Maria, bem gente, eu tenho muitos comentários aqui, e eu quero agradecer a participação de todos, e dizer, olha, nós vamos estar sempre aparecendo por aqui, surgiu novidade, nós voltamos, ok? um grande abraço a todos, muito obrigado e um ótimo final de semana. Tchau, 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 Obrigado.